Por que a Headline é tão importante no Copywriting? Porque a Headline é o primeiro ponto de leitura de uma pessoa quando tem um contato com um texto. Então, é o título de uma matéria, por exemplo, é o título de um artigo de um blog, é o título do e-mail que ela vai abrir ou não, é a primeira coisa que ela bate o olho numa carta que vai fazer com que ela deixe a carta em cima da mesa com que ela continue lendo, entendeu? Então, a Headline é o que faz a pessoa tomar a decisão se ela vai continuar a leitura ou se ela vai deixar pra lá. Então, ela tem que ser muito chamativa, tem que ser urgente, tem que ser única, tem que ser curiosa. Aí você tem que trabalhar bem essas técnicas de Copy pra sua Headline não ser só mais uma e acabar entrando no esquecimento, não gerando nenhum tipo de desejo por parte da pessoa que você quer impactar, beleza? Então, capricha na Headline porque ela é essencial pro sucesso da sua Copy.